Professores, protetores das crianças do meu país Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Que ele merece